Olá, diretamente de Dois Córregos e Interior de São Paulo, seja bem-vindo, bem-vinda. E ó, no e-mail que tá vindo aqui... Eita, Lele, que é um vídeo que eu gostei de gravar. Lembrando a você que essa gravação do início eu faço no fim, por isso que eu tô falando que é uma coisa que eu gostei de gravar, porque o início foi feito no fim, aí o nosso editor, o Lucas... Beijo, Lucas. O Lucas coloca aqui no... Entendeu, né? Enfim, ó, nós vamos falar sobre idealização. Meu Deus, aquela coisa. Ó, nossos olhos se entrolaram e aí eu já amei. E aí eu já... Será que realmente isso existe? Será que esse negócio... E agora? O que que eu faço? Né? Fácil é esquecer quem me fez sofrer. Difícil é esquecer quem não merece ser esquecido. Será que é fácil esquecer? Né? Quem me fez sofrer? E o que é, de fato, esquecer quem merece ser esquecido? Quem não merece ser esquecido? Enfim, vamos questionar tudo isso. Acompanhe, porque tá interessantíssimo esse e-mail. Acompanhe aí, ó. Acompanhe. Roda a vinheta. E antes do e-mail de hoje, quero saber a diferença entre gravação gratuita, que é esta que vai ao ar no YouTube, só que tem uma grande fila de espera, né? Por causa das pessoas que enviam muitos e-mails, tal, chegam muitos e-mails, né? E a gravação privada, que não tem fila de espera, que é compartilhada somente com você. Clique aqui, assista ao vídeo explicativo ou aqui embaixo na descrição do vídeo. Também tem todas as informações, tem aí o link pra você assistir o vídeo explicativo, tá bom? Então, tá tudo aqui também na descrição do vídeo. Então, vamos ao e-mail dela, que diz assim. Oi, André, tudo bem? Tudo? Tá vendo? Tô até encostado na parede. Olha, bem, eu quero que o mundo acabe em barranco, né? Porque tô aqui. Tô encostado na parede, ó. Tô de boa na lagoa. Parabéns pelo seu trabalho. Ô, minha querida, muito obrigado, viu? Sempre lidei bem com desilusões amorosas. Amores não correspondidos, ciúmes, enfim, coisas do tipo. Sempre encarei muito bem essas situações, mas sempre tem a primeira vez pra sofrer, né? Ah, com certeza. Isso é verdade, minha querida. Olha, sempre tem, viu? Porque, vou te falar, tem gente que às vezes eu não sei. Às vezes a pessoa passa, sim, passa pela adolescência, pela juventude. Ela até tem relacionamentos, mas, por exemplo, ela não tem, não sente aquela coisa mesmo assim. Sabe quando não bate mesmo assim, entendeu? Não deu o pega pra capar mesmo? Então, não acontece. Aí vai acontecer, tipo, às vezes com 30, 40. Ih, gente, eu já atendi pessoas assim. Com 40 anos é que foi ter o, sabe? O pega pra capar. Que foi realmente sentir o que era, de fato, um término. O que era... Até os 40 não tinha passado por isso, né? E outras, por isso que eu falo, o ser humano é isso. Ainda bem, graças a Deus, essa grande diferença e essa multiplicidade. Outros, por sua vez, estão sofrendo desde os 13, né? Desde os 13, tá lá sofrendo, sofre por amor não correspondido, amor platônico. Depois sofre por término. Então, são as diferenças, né? Há mais de um mês, conheci um rapaz em uma estação de trem. Primeiramente, só trocamos olhares e sorrisos. Quando entramos dentro do vagão, ficamos a uma distância de um metro aproximadamente. Quando percebi, eu estava colada ao lado dele. Eu senti algo que nunca tinha sentido antes. É sério. E nisso ele me passou o seu número, pois logo ia descer. Eu salvei no meu celular. Ele se despediu de mim, pegando em minha mão e desceu. Quando cheguei em casa, meu celular deu um treco e apagou todas as informações feitas naquele dia. Ou seja, lá se foi o número. Eita, febre do rato. Aí foi. Aí já era. Eu vou te dizer uma coisa. Eu não terminei de ler seu e-mail ainda. Só que quando acontece isso, posso estar me adiantando demais nas coisas. Mas geralmente, quando acontece isso, aí fica aquela coisa idealizada. Aí fica aquela coisa porque... Entende? Minha querida, venhamos e convenhamos. Cara, vocês só trocaram olhares. Passou a mão na sua mão. Entendeu? Quando vocês estavam ali do ladinho do outro. Minha querida, por favor, não me interprete a mal. Então, isso aqui, seja homem, seja mulher, é que às vezes a mulher assusta, né? Porque acha que isso é um desrespeito a ela. Pelo amor de Deus. O tesão, ele existe no homem e na mulher. Então, se a mulher se considera desrespeitada porque eu estou falando que ela sentiu tesão, então, ela vai achar que ela é o quê? Um couve-flor, né? Um repolho que não sente nada. Não, cara, foi tesão de um e de outro. Então, às vezes a gente fica fantasiando, meu Deus, né? Trocamos aqueles olhares. Então, que gostoso. Ai, que delícia. E aí, pegou na mão. Ai, não sei o quê. E agora, pum, desaparece. Então, meu Deus, cara, talvez, né? Se não tivesse desaparecido do seu celular, por exemplo, você fosse bater papo com ele pelo WhatsApp, você ia falar, ai, cara, babaca. Ai, que... Sabe aquelas coisas? Só que, como isso não acontece, então, você fica com aquela coisa, achando que, então, meu Deus, o universo conspirou a nosso favor, né? Almas gêmeas, nos encontramos. E, então, agora, pá, 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 meu Deus, estamos destinados a viver longe um do outro. Meu celular nunca deu isso. Por que foi dar isso justamente agora? Aí, a gente coloca todo um peso, toda uma coisa, uma energia cósmica. Então, não que eu não acredite em energia, não que eu não acredite em tantas coisas, mas a gente coloca um exagero, é a exacerbação de determinadas coisas. E aí, quando a gente coloca toda essa exacerbação em cima do que não ocorreu, a partir de uma coisa que foi absolutamente normal, né? Poderia ter sido numa balada, entende? Trocou o olhar, viu, né? Ai, deu aquele negocinho. Aí, o cara foi um babaca, chegou, passou a mão na sua bunda. Aí, você vai falar assim, você tá achando o quê? Ah, vai passar a bunda na... Vai passar a bunda, não. Vai passar a mão na bunda da sua mãe. Sabe aquelas coisas assim? Então, quer dizer, olha lá, agora, aí é que tá, não foi o que ocorreu. Trocou o olhar, aí tava perto, passou o telefone e pum, terminou nisso. Então, agora, abre margem pra eu fantasiar todo o resto. Seria mais ou menos assim, mais ou menos como a professora de redação, ela fala, hoje vocês vão fazer uma narração. Então, a narração, ela abre margem pra tudo isso, né? Abre margem pra que venham fantasias, detalhes, não é? A narrativa precisa ser enriquecida com detalhes, com aquela coisa onde o autor consegue escrever de uma tal forma que você sente até o cheiro, né? Conforme a pessoa vai entrando na casa, você ouve o ranger da porta com o autor, a hora que você tá lendo, não é? Você mergulha naquele universo. O autor faz com que você mergulhe naquele universo. Então, seria mais ou menos isso. Quer dizer, o que que aconteceu? Seria como se a professora falasse assim, Gente, e o exercício hoje, não sei, hein, gente? Não dou aula de português, não dou aula de redação, mas me desculpe se eu estiver falando besteira. Mas seria mais ou menos assim. Gente, a narrativa é assim, né? Numa tarde de sol, fomos para a praia e aí reticências. E aí, cada aluno vai ter que continuar. Ah, e você concorda que cada aluno, a partir da sua experiência, a partir do momento que a pessoa tá vivendo, a partir de, né, a ideia que ela tem sobre praia, sobre sol, se gosta, se não gosta, ela vai desenvolver toda uma narrativa a partir daquilo. Então, minha querida, foi mais ou menos o que aconteceu com você. Houve um início, né, tum, ó lá, a professora deu a narrativa. Então, trocaram o olhar e se encostaram, passou o número, agora o contato desaparece do meu celular. Então, a partir do seu momento, a partir desse sentimento que foi tesão, porque, sinto muito, mas esse sentimento é tesão. Não existe esse negócio de, ai, nossos olhos se entreolharam e, meu Deus do céu, eu já vi que nossa história estaria traçada. Eu te amei desde o primeiro olhar. Não existe isso. Não existe. Porque o amor tem que ser construído. Amor tem que ser construção. Né, a partir das ações, a partir das atitudes, de como a pessoa vai se mostrando. Então, né, você teve esse entreolhar, esse toque, passou o telefone, sumiu o telefone, agora você criou toda essa história. Entende? Não sei. Tô falando que você criou, mas não li o final ainda, né? Ai, meu Deus, talvez eu tenha me antecipado também, né? Toma, toma na cara. Quer ver que agora ela vai falar outra coisa que não tem nada a ver com o que eu falei? Ou seja, lá se foi o número. E até hoje dói muito saber que talvez nunca vou reencontrá-lo. Quando lembro dele, meu coração dispara, meu peito ferve e queima. Não consigo evitar. Tesão. Não foi aquelas paquerinhas bobas. Foi coisa de alma. Hum, ó lá. Ih. Então tá certo o que eu falei aqui. Pelo amor de Deus, não tô desrespeitando quem acredita nisso. Só que eu vejo muito mais do que crença, entendeu? De quem acredita em alma gêmea, quem acredita nesse lance de destino. Pelo amor de Deus, não considerem que eu tô desrespeitando. Mas eu vejo aqui muito mais uma idealização romântica, não a partir de crença, mas a partir de contos de fada, Hollywood introjetado dentro de nós, sabe? É mais ou menos os estúdios Hollywood, os estúdios Disney, que foram enraizados aqui dentro de nós. Então eu vejo muito mais isso do que crença. Se eu tenho crença na alma gêmea, se eu tenho crença que somos feitos um para o outro. Então uma força com pele a gente se encontrar de alguma maneira, de alguma forma. Então respeito todas essas crenças e as opiniões têm que ser divergentes. Não quero que as pessoas pensem iguais a mim. E pra isso eu tenho que ridicularizá-las, pelo amor de Deus. Porém, eu vejo aqui muito mais essa raiz hollywoodiana, essa raiz da Disneylândia e dos contos de fada, do que uma crença. Então é isso que eu quero que fique bem claro aqui, certo? E é isso que compromete. Porque aí a gente idealiza, cria todos esses castelos, o castelo da Cinderela, né? É criado dentro de nós e aí isso sufoca. Já tentei esquecê-lo, mas é aquela coisa, esquecer alguém que te fez sofrer é fácil. Ah, minha querida, não é assim não, viu? Às vezes esquecer quem nos faz sofrer não é tão fácil assim, viu? Difícil é esquecer alguém que não merece ser esquecido. Mas, minha querida, não, agora para e pensa nisso aqui que você falou, pelo amor de Deus. Não, agora a gente tem que usar isso aqui. Difícil é esquecer alguém que não merece ser esquecido. Minha querida, sabe a única coisa que você fez com ele? Você falou oi, pegou na mão dele. Como que você sabe que esse cara não merece ser esquecido? O que que você sabe dele? O que que você sabe desse cara? Tá vendo, gente, o que que eu falo de idealização, que não tem nada a ver com crença? Minha querida, de maneira racional, de maneira racional, por favor. O que você sabe desse cara para você saber que ele não merece ser esquecido? Nem o nome, talvez você saiba dele, porque talvez ele tenha falado, né? Porque você foi anotar o número, então provavelmente o nome falou. Você não sabe nada dele, você não sabe do que ele gosta, se ele gosta de macarrão, se ele gosta de pizza, entendeu? Se ele odeia animais. Ai, se odeia cachorro, não acredito. Eu amo cachorro. Olha lá, já começou. Olha lá, o encontro de alma já começou a se distanciar, você tá vendo? Você tá entendendo o que eu quero dizer? Por isso que eu falo que é construção. Você nem sabe quem é esse cara. A hora que ele virar para você e falar assim, O quê? Eu, hein? Não gosto desses negócios de relacionamento, isso aí é para gente trouxa. Eu já fui trouxa na minha vida. Então, tá me olhando só como um pedaço de carne. Tá me olhando só como alguém que só quer me levar para a cama. Olha lá, tá vendo? Como que você sabe que não merece ser esquecido? Como que você sabe o que de fato está... Quem é aquela pessoa? O que se passava dentro dele? O que estava com ele? Quem é ele? A história dele? Você não sabe. Ele pode ser tudo nessa vida. Ele pode ser um lorde. Ele pode ser um psicopata. Tá entendendo? Ele pode ser um intelectual. Assim como ele pode ser um assassino e assim por diante. Então, não dá para a gente saber, minha querida, como que você pode me escrever um negócio desse? Quer dizer, é difícil esquecer alguém que não merece ser esquecido. Você não sabe quem é ele? Me dê um help. Tá aqui, minha querida, não é? Então, a minha análise aqui é sempre usando a razão e de maneira alguma desconsiderando a sua história, pelo amor de Deus. É para usar a razão, esse é o help, né? Para usar a razão, para que a gente coloque os pés no chão, né? Claro, sem dúvida alguma. Tá bom, minha querida? Reflita, pense em tudo isso. Coloque as coisas em ordem aí para você... Opa, pera lá, né? Opa, subi demais, né? Tirei os pezinhos do chão, né? Entendeu? Época de carnaval, deixa eu ver. Quando vocês estão assistindo esse vídeo, vocês vão assistir esse vídeo dia 23 de fevereiro. Quer dizer, o carnaval está se aproximando, né? É época que todo mundo no trio elétrico grita, né? Tira o pé do chão! Só que no nosso emocional, também, nós temos que fincar o pé no chão. Não é época de tirar o pé do chão, não. Tirar o pé do chão, vamos tirar na época de trio elétrico, agora carnaval, entendeu? Rasgar a fantasia, uuuh, delícia. Joga tudo, entendeu? É confete, serpentina. E vai, e bem, aquela muvuca, entendeu? Vai, se joga na folia, meu bem. Agora, no dia a dia e no emocional, não vamos tirar o pezinho do chão, não, meu bem. Entendeu? Se viesse alguém e falasse assim, tira o pé do chão! Não vou tirar porra nenhuma, meu bem. Eu vou é fincar. Ó, uuuh, tô fincado aqui nesse chão, meu bem. Fincar aqui, ó, e ninguém daqui, eu não saio daqui, ninguém me tira. Eu quero é fincar os pés no chão, por mais doloroso que seja. Porque, às vezes, fincar o pé no chão é doloroso. Porque a verdade dói, mas ela liberta. Você pode ter certeza disso. Inscreva-se. Fico aqui aguardando a sua inscrição, viu? Não deixa de se inscrever, tá bom? Você tá me entendendo, senão eu vou entrar por essa câmera, vou pegar sua carinha e esfregar você no asfalto pra fazer uma esfoliação natural, que eu adoro. Inscreva-se, me acompanhe nas redes sociais, Instagram, Facebook, coloco muita coisa no Instagram, me acompanhe lá, viu? Muito obrigado, beijo no coração e, é claro, um forte abraço. Inscreva-se.